Você tem 15 para 16 anos, vamos ver sua altura. Quantos anos você tem de altura, Fia Sá? Ah, devo ter uns 17 centímetros por aí. Só solta, só solta. Imagina, vou que você chegar ali para pedir para a mina, passar um bronzeador para mim aí, Fia, está muito sol. Ali, ó. Será que dá jogo? Isso aí, aqui está no very easy, agora assim, como é que... Há cinco anos você vai ficar assim. Daqui a cinco anos eu vou ter quanto, hein? Com 20 anos você está assim, é sério. A tua genética... Você, Caverninha, devia ser mais ou menos ele, assim, magrinho, quando era mais novo, né? Ele tinha 49 quilos. Ele tem 49 quilos. Ó, ó. Vamos botar aqui, ó. É um sinal. A evolução de Caverninha. E aí? Olha lá, ó. A evolução do Boca de 09, Maurício. Essa é a evolução do Boca de 09, ó. É a evolução. Acompanha o processo. Você daqui a cinco anos. Tipo latrel, eu quero ficar tipo latrel, Fia. Cinco anos. Oh, que benção. A expectativa é a realidade. A expectativa é a realidade. É, Boca, vai pegar dinheiro. Vou chegar, rapaz. Você é uma luta.